A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cheguei ao castelo, mas... Onde está a Kyrie? Preciso salvá-la e impedir que a escuridão tome conta de tudo. Eu não vou permitir que ninguém me prefira em meus planos. Permita-me apresentar-me Como isso? Onde está a Carme, Malé Amor? Oh, pequeno Sora Sua dor também está logo atrás daquela porta Mas em breve, o coração dela pertencerá a mim E então eu irei ter poder e conhecimento absolutos Eu não vou permitir Seu pobre, simples, tolo Por que ela? O que você quer com o coração dela? Ela é uma e a última das sete princesas do coração Unindo o coração dela ao de Aurora e as demais princesas Conseguirei abrir Kingdom Hearts e... Você se atreve a me desafiar Eu, a mestre de todo o mal Eu não vou ser controlado pelas pedras e não vou impedir que você fique com o coração da Carme Você acha que pode me derrotar? Tô, insolente Eu não preciso de uma arma Meus amigos são o meu poder Desista, Sora Kingdom Hearts será meu Um abraço... Tchau Tchau Obrigado.